Esse trecho, como você pode ver nas imagens, ele dá acesso ao bairro da Olaria. Um trecho bastante movimentado, um fluxo de veículo alto e até mesmo os pedestres que passam por aqui. Mas a gente veio aqui para mostrar uma situação que visivelmente já deixa vocês aí preocupados. Você pode ver a gente aqui, é nenhum acesso que dá aqui ao alto do cigano. Aqui diversos carros passam, o que chama atenção é essa lama que desce aqui, como você pode ver ali as pessoas que estão se locomovendo. Essa lama desce e está ficando aqui empoçado. O objetivo dessa água descer seria basicamente a um dos pontos aqui da Malária, como você pode ver. Alguns motociclistas, até mesmo veículos passam com dificuldade e as pessoas precisam estar saltando para que não se acidentam. Vamos tentar ouvir aqui essa senhora. Senhora, tudo bom? Bom dia. Como é que está a senhora? Qual é o seu nome? É Maria. Maria, o que a senhora acha a respeito dessa situação aqui? Rapaz, eu acho que já passou de ajeitar isso aqui, né? Porque já é assim, quando chove fica pior, né? Fica pior. E é um mau cheiro também. E assim as casas, né? A gente percebe que desce uma lama aqui, ela deveria cair aqui no canal da Malária. Mas só que está ficando empoçado aqui. Tem poço, sabe? Que devia ter um cano para escorrer, né? Por debaixo do chão. As manilhas embaixo, né? As manilhas embaixo. Pois é, e está desse jeito. Aí está com o tempo que está desse jeito. Há quanto tempo mais ou menos, dona Maria? Eu não estou lembrada lá, mas tem muitos tempos. Muitos tempos mesmo. A senhora sempre passa por aqui, né? Passa, passa aqui, porque eu moro aí para frente, por lá da rua da missão, né? Você até dá um saltozinho ali para passar, né, dona Maria? É, e é perigoso cair em tempo de chuva, a gente fazer cair, né? Inclusive, alguns motoqueiros até passam aqui, né? Motociclistas passam aqui com dificuldade. A gente não pode, assim, andar na pista direto, né? Eu tenho que se livrar, e aí afunda quando o chão fica empoçado, ainda mais. Muito obrigado, viu, dona Maria? Muito obrigado, dona Maria. Também aí vem passando o cidadão aqui, vamos tentar falar com ele. Senhor, tudo bom? Qual é o seu nome? Jorge Xavier. Jorge Xavier, o que é que o senhor acha a respeito dessa situação? A gente percebe que o esgoto, ele está descendo, está empoçado. É uma porcaria isso aí. É, esgoto é o céu aberto aqui, fedendo. Aí para cima também, aí para o lado da olaria tem uns que fedem muito também. Dona Marisa, o que é que a senhora acha a respeito daquela situação? Eu acho que o prefeito vai fazer já, porque ele vai passar o asfalto por aqui, tudo, e tudo que acontece nessa cidade, ele faz é logo e é do bom. A senhora está feliz, então, com o prefeito atual? Estou, estou muito feliz com ele, que aqui só é ele mesmo. O prefeito vai resolver, né, senhora? Vai, vai resolver e logo, porque vai passar o asfalto aqui agora. Seu Geraldo, o que é que o senhor acha a respeito desse acesso aqui, como até a dona Marisa falou, que o prefeito vai resolver essa situação? Ele vai resolver sim, ele tem muita capacidade para resolver todos os problemas que tem aqui em Bofim. E ele, cada coisa com jeito, né, e com tempo, né, que isso é uma coisa que tem que ter tempo. Porque existem outras coisas que ele tem mais preocupação de que vir aqui tapar esse buraco, né. Mas, se ele puder fazer isso aí, é melhor para a gente que passa e tenha, né, esse acesso do movimento que a gente faz aqui. Eu acho muito bom que o prefeito Carlos Júnior, ele pode fazer isso aí. A gente percebe, senhor, que aqui está empoçando muita água, né, como a dona Maria falou, está empoçando muita água. É que deveria esse canal passar e irá para o canal da malária, né? Mas, o seguinte que eles deviam ter feito, botado uma rede aí, né, para já cair aí dentro, né. Com a rede, sim, senhor. É, mas eles estão trabalhando aí de qualquer jeito, né. Essa empleiteira que a Embasa botou aí é uma porcaria isso. Pois não? Pois é, pessoal, o que você pode ver, a gente está aqui tentando entrar em contato, é com o pessoal aqui. Cuidado aí com os carros passando, meu garoto. Foi citado o nome da Embasa. E a gente percebe que aqui tem, ó, Embasa e Esgoto. Uma parte de esgoto aqui, como o senhor falou lá embaixo que tudo isso aqui era culpa da Embasa. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que tem uma parte aqui, tem quatro canos posicionados, que está saindo a água. Como você pode ver, aquele outro trecho lá, aquele outro trecho, ele é seco. Já daqui para cá, é tudo molhado. Como você está vendo aí nas imagens. Então, possivelmente, toda aquela água que está lá possa ser disso aqui. Lógico que tem a chuva, tem tudo isso, mas esse trecho aqui, a gente gostaria até saber da igreja o porquê ainda não foi posicionado aqui esses canos direcionados à parte de esgoto mesmo aqui da Embasa. Pessoal, é um fato que não é difícil de resolver, né? Eu não sei se o município já tem noção disso aqui, mas muita água, os carros, eles estão praticamente não passando aqui nesse trecho, devido até mesmo ao risco de ficar atolado aqui. Como você viu ali, o senhor sugeriu que colocasse uma manilha por baixo e que essa água total já ia descer aqui para o canal da Malária. No canal da Malária, que tem alguns serviços aqui na cidade de São de Bonfim, desce muita água. Como você pode ver, era para estar escoando essa água aqui, mas não está escoando, ela está ficando empoçada. Então, está trazendo aí situação negativa para a população. Os carros estão deixando de passar, alguns vêm para o outro lado. Você pode ver a opinião dos moradores, uns falando da situação terrível e outros falando que o prefeito vai conseguir ajeitar isso aqui. Mas o cenário é esse, muita movimentação, muita movimentação com você, Gabriel Moraes.